300 gramas de paleta, 3 peitos de frango já cozidos, 2 cebolas médias, 1 cenoura, 1 xícara de chuchu picado, alho poró, creme de leite, manteiga, 2 ovos, 1 xícara de farinha de trigo e agrião. Os ingredientes para a nossa salada oriental de acelga. Um pé de acelga, 150 ml de óleo, alho desidratado, pouco de molho de soja, aginomoto. Você anotou os ingredientes? Tudo anotado? Gente, hoje é um dia muito especial, hoje é o dia da televisão. Eu quero fazer o agradecimento ao telespectador, a quem é o motivo desse trabalho que nós executamos, o que nós fazemos aqui, a produção, câmeras, todo o pessoal de edição, ou seja, toda a infraestrutura de uma televisão depende de você. Porque você é o foco principal. Então, meus parabéns, obrigado por estar conosco nesse dia da televisão e todos os dias do ano. Lembrem-se que vocês são a peça fundamental de algo gigante que se chama televisão. Muito obrigado, fiquem com Deus mesmo e aproveitem o programa de hoje que ele está sendo feito muito especial em alusão a esse dia da televisão. Tá, gente? Muito obrigado por estar conosco. Não sei como te agradecer porque vocês são realmente pessoas importantes. Vamos nessa, gente! Olha, essa carne, eu vou te dizer, é paleta, gente. Paleta. Carne barata, ela tem uma gordurinha natural. Então, nós vamos fazer os cortes? Eu vou mostrar a você, gente. A minha faca, eu ainda vou ganhar do telespectador uma faca boa. É uma vergonha, né, gente? Bom, vamos lá. Dá pra cortar, tranquilo. Vamos cortar em tirinhas. Aqui, ó. Vamos cortando em tirinhas. Carne picada pronta. Esse caldo dá pra nós fazermos de duas maneiras, tá? Você pode colocar uma água fervendo com temperos. E você pode colocar a carne pra cozinhar juntamente com os temperos, mas eu prefiro não fazer dessa forma. Eu gosto da carne que ela dê um frito antes, tá? Aí, aqui, gente, olha. Dá uma olhada aqui. Que beleza! Que show de bola que vai ficar! Tá? Aí, aqui, nós vamos colocar o frango juntamente com esta carne. Eu vou deixar ela ferver, fritar um pouquinho, tá? Olha só, vou dar uma gota d'água aqui. Bacana, gente! Olha! Aí, vamos dar uma... Olha só a coloração como fica. Não é muito mais bonito? Não vou colocar sal, não vou colocar nada. Tô baixando o fogo. E deixa ela fritar juntamente com o cozimento. É, cozinhando e fritando. Tá? Essa carne é a paleta. Você vai gostar. Show de bola! Eu tô de volta já já. Tô indo pros meus comerciais. Olha, tô de volta. Muito legal aqui, gente. A carne tem que ser feita devagar. Não adianta você acelerar com fogo alto. Deixa ela aí sendo trabalhada. Olha, não tô te obrigando a usar paleta. Quer usar outro tipo de carne que você goste? Patinho, maminha, picanha, filé, contra filé. O que você quiser, dá pra fazer esse caldo. Eu tô só economizando. Show! Vamos lá! O frango, eu já cozinhei ele na pressão. Tá? Agora eu vou fazer isso aqui com a faca. Ele vai lá pra dentro também. Não precisa você desfiar. Você corta ele grosseiramente. Tá aqui. Eu pego o filé inteiro, né? E não precisa desfiar. Ele, por sua vez, já... Olha lá, ele vai se soltando. Olha aí. Tempo de pressão para o peito de frango? Coloca aí 10 minutos. Após o barulho da pressão estar funcionando, coloca 10 minutos. Prontinho. Vem pra cá. Vamos voltar pra panela. Se você observar, a carne tá praticamente cozinhando, mas ela entra em fritura já, já. E aqui, vou colocando o nosso peito de frango. Gente, você viu um pedacinho de carne? Tinha mais ou menos uns 300 ou 400 gramas. Olha a quantidade que dá. Essa sopa aqui, você pode fazer aí, com certeza, depois de todos os ingredientes, depois de tudo, do engrossado, pode fazer, que vai dar por umas 8 a 10 pessoas. E o valor gasto nesta receita, por um R$ 39,00. Se você analisar, é uma cenoura, é duas cebolas. Você pode fazer a compra do que você vai preparar, exatamente na quantidade da receita. Um pouquinho de água, que aqui vai sendo trabalhado a carne. E vou baixar o fogo, porque eu quero fogo baixo, pra dando gostinho da carne com o frango. Bom, vamos nessa. Ah, eu não perco nada, gente. Ficou na tábua um pouquinho? Não vai pra lixo, não. Joga na panela, minha amiga. Olha aí, ó. Olha aí, tá tudo ocupado. Vamos lá. Alho poró. Eu gosto de cortar as coisas na hora. Alho poró em rodelas. Vou cortar já, enquanto tá fritando ali. Beleza. Bom, já cortado. Tá aqui no jeito. Vamos cortar todo, né? Não vamos perder nada. Tá aqui. Já pego o nosso salsão, que também vai entrar nessa brincadeira. Vai cortar. Tudo cortado. Esse procedimento aqui é bastante importante, tá? Lembrando você que a carne e o frango estão aqui, gente. Tem que sempre tá dando uma olhada e uma mexida. Essa tampa nossa é muito grande, mas a gente dá jeito nela. Ok. Vai dando uma mexidinha aqui, vai secar. Ô, cheiro muito bom, gente. Mas muito bom mesmo. Tá aqui. Esse caldo você pode fazer em casa, que é top de linha. Aceso o fogo. Tô pegando a manteiga. Dá uma olhada aqui, gente. Estou colocando a manteiga dentro da nossa frigideira, tá? Use manteiga, tá, minha amiga? Você tem margarina em casa? Se você puder comprar um tabletinho de manteiga, dessa manteiga mais econômica que tem, tem umas mais baratas. E de preferência que você compre a manteiga sem sal. Tá? Que o sal você complementa aí na sua receita, assim por diante. Vai derretendo. Enquanto tá derretendo essa danada aqui, eu tô dando uma olhada, mas vou mexer. Vou homogenizar aqui. Olha só que gostoso o cheiro, gente. Muito bom. Vamos deixar aqui que ele vai dar uma secada já. Vai ficar bem legal. Bom, sempre trabalhando, cuidando de uma coisa, vai mexendo pra não queimar, pra não estragar. Dá uma olhada. Aqui nós temos o salsão e o alho poró. Ele vai entrar aqui. Não quero que você deixe dourar. É só pra dar uma passada na manteiga, tá? Pra você não tirar essa delícia de crocância. Olha só. Muito 10, gente. 100%. Aí. Delapa, por que você não colocou tudo lá? Por que não? Porque aqui, é só dar essa passada aqui, pra pegar o sabor da manteiga. Isso é importante, tá? Só que antes, eu vou pros comerciais, eu já volto. Depois eu te mostro esse processo. Ficou curiosa, né? Bacana. Eu já volto. Não sai daí, não. Que essa receita continua. Olha, tô de volta. Momentos importantes desse caldo, viu, gente? Olha, às vezes você fala, pô, o Delapa, ele vai colocando. Tudo tem fundamento. Olha só. A cebola ralada. Tô ralando a cebola. Dá uma olhada. Cebola ralada. Aqui pra dentro, com carinho, tá? Duas cebolas mesmo. Pode colocar sem problema, tá? Olha só. Olha, só pra você saber, eu vou dando uma mexida aqui, vou te contando algo. As receitas que nós fazemos, eu tenho o grato prazer de aprender com as pessoas, aprender com os mais velhos. Às vezes vou numa residência e estão fazendo uma comida tão saborosa, eu fico de olho e peço autorização pra aquela pessoa pra fazer no meu programa essa receita. Essa receita mesmo, que eu tô fazendo aqui, foi a mãe do meu amigo Sérgio Cavalcante, que fez essa receita aqui. Só que eu tive a desfachatez, vou dizer assim, de modificar um pouco, criar, colocar um pouco mais de ingredientes, tá? Então é a dona Célia que fez e adorei e tô levando ao meu telespectador essa delícia. E agora, aproveitando, entra o chuchu. Aquele chuchu que você não ia usar mais, tá estragando, coloque nos seus caldos e nas suas sopas. Outro detalhe, essa carne que você tá vendo aqui, ela bateu um pouco no liquidificador com o próprio caldo, tá? Só pra ter o engrossar. Bom, deixa-se ela encorpar e vamos colocar a cenoura. A cenoura, minha amiga, é cortar fino, por quê? Porque a cenoura demora pra cozinhar, tá? Agora eu vou anexar um pouquinho de água. A água aos poucos. Se você quiser colocar nesta fórmula um pouco de caldo de carne, caldo de galinha, que tem tudo aqui, você pode incrementar, tá? Chegou o grande momento. Olha só. Aqui, como eu não quero um cozimento muito fluente, eu já coloco, deixo um pouco por cima e vou abafar. Vou abafar, tá? Vou abafar já e vou continuar o processo. Um pouquinho mais de água, claro, né? Um pouquinho mais de água. Ô, gente, olha. E abafar e abaixar o fogo. Deixar o cozimento. Eu gosto demais, hein? Agora, gente, é um passo muito importante da receita. Você viu dois ovos na nossa receita, né? Você pergunta, pra quê? Vou tirar as gemas. Vou utilizar somente a gema. Dá uma olhada nesse processo aqui. Tá? Você deixa a gema de um lado. Olha aqui. e vai tirando a clara e segurando com a própria casca. E aqui entra a gema. Dá uma olhada. Somente a gema. Beleza? Vamos fazer isso com o outro. De lá pra clara. Você guarda num recipiente fechado na geladeira. Ah, clara que você pode utilizar pra outras coisas. Não jogue fora, não. Prontinho. Você sabia que uma omelete de clara é muito mais saudável? Aqui também só gema, tá? Clara aqui e gema aqui. Olha como tá separado. Viu só? É isso aí. Se for um pouquinho de clara, não tem problema nenhum. Não vai estragar o prato, tá? Vamos continuando aqui. Pegar um pouco de água natural. Água filtrada. Tá? Naturalzinha. Enquanto tá entrando, que aqui é lento porque é filtrado, a farinha de trigo é importante você dissolver na água. Porque senão ela vai empelotar na sopa. Capitinho? Pegou a jogada? Olha que barulho gostoso. Parece uma fonte, né? Mas só que não é luminosa. Bom, tenho a água aqui. Vou colocar a farinha. Com calma, gente. Coloque uma. Dá uma mexida. deixa ela dissolver na água fria. Ela dissolve bem. Não empelota. Vai. A água quente ia dar B.O. Você sabe que ia dar B.O. Beleza. Não vou colocar essa colher novamente. Então, vou jogar um pouquinho de farinha aqui dentro. Seria mais uma colher. É uma média de duas colheres de sopa de farinha de trigo pra você dissolver na água fria. Ela demora um pouquinho. Tem que fazer... Tem que fazer esse processo aqui. Mesmo que demore um pouco. Vai com calma. Que receita. Não adianta acelerar. Que dá errado, gente. Tá? Olha a cremosidade que ficou. Você tem que ter paciência. Vai mexendo. Vai apertando as bolotinhas que fica do trigo no canto da tigela e fica nessa consistência. Parece um creme realmente. Aqui, farinha de trigo e água fria. Lembrando você que duas colheres bem fartas de trigo... Ah, gente. Eu vou tirar essa tampa pra cá. Aguenta aí que... Vamos lá. Eu gosto de passear nessa minha cozinha aqui. Vai, vem, vem e vai. Olha. Aqui, você vai colocar devagar. Ele vai dar uma engrossada. Tá? Deixa um pouquinho aqui pra complementar. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos dar uma mexida, gente. E agora começa a engrossar. Ele vai ficar um caldo bem consistente, bem grosso, bem gostoso. Aí, um pouco mais de água. Eu falei pra você que esse caldo rende. Eu falei pra você o valor que gastei. Dá uma olhada. Nessa xícara, não foi na minha receita. É dica pra você. Não coloquei sal, não coloquei nada. São dois cubos de caldo de legumes pra dar um sabor nessa sopa. Vamos dissolver com água quente. Tá? Tudo aqui é dissolvido, gente. Tem que dissolver. Pegamos uma colher... Uma colherinha. Vou dissolvendo aqui. Enquanto eu tô dissolvendo, eu tenho um recado da Ordine pra você. Dá uma olhada aí. Tô até desligando. Vou deixar dar uma descansada. Eu tô de volta. De volta e desligando fogo, né, gente? Que bom, né? Olha, quero mandar um abraço pro meu amigo Humberto. De um ano. Aniversário foi a semana passada. E ele é filho do Calilo. Calilo, meu grande amigo. Gosta de um pagode barbaridade. Deixa o meu abraço pra você. E pro Humbertinho aí. Tá completando um aninho. Show de bola. Parabéns à família. E ao Humberto, né? Que tá com o primeiro ano de vida. Quisera eu tá com um aninho de vida. Começando tudo de novo, né? Você não acha que a gente devia nascer velho? E até ficar bebê de novo? Tá, vai, tchum, desaparece. Não era menos traumático? Eu acho. Mas bacana. Olha, aqui já liguei o fogo. Tô utilizando aquela panela que eu fiz. O frito do nosso salsão. Do nosso alho poró. Vou ocupar esse sabor que ficou aqui. E aqui, estou colocando a manteiguinha. Hum, show de bola. Essa parte da receita, minha amiga, eu não posso errar. Aqui nem você pode errar. Porque eu tô tratando com ovo. Tá? E vou tratar com o creme de leite. Aqui desliguei. Você tá vendo que esse processo é interessante. Ah, Adelapa, é muito mais fácil fazer um caldo. Você vai jogando tudo dentro. Não é dessa forma que eu quero que você faça. Quero que você faça algo bacana. Bom, tô colocando o ovo aqui. Tá? Presta atenção. E estou colocando o creme de leite. Olha a coloração. Você observou que eu já desliguei o fogo. É só dar uma aquecida? Tá? Porque eu não quero que talhe o nosso creme de leite. Já homogeneizei aqui. Misturei. Tô ligando novamente esse fogo. Gente, eu não coloquei sal, tá? Aqui tem que ser rápido. Passar. Começar a homogeneizar. E desligar a panela. Tá? Aí vamos tirar todo esse processinho que foi feito aqui com o creme de leite. Aí vamos homogeneizar esse caldo nosso. Só aquecer um pouquinho. Isso que eu misturei aqui. E o nosso caldo já tá pronto. Tá? Você vê que caldo bonito que ficou. Agora eu não ligo mais esse fogo. Eu já deixo ele pra servir imediatamente. Tá? Fechei. Descansa. Que agora vou cortar a nossa acelga. Gente, raramente eu vejo pessoas comprarem acelga. Só mais os orientais que costumam a consumir mais essa maravilha. Vamos cortar assim, ó. Em pedaços bem grosseiros assim. Cortes grosseiros. Nada de muito fino. Olha aqui, ó. E vamos montar nessa nossa saladeira. Tá? Gente, a acelga você lave bem ela. E sempre usando a água sanitária. Deixar de molho um pouquinho. Que eu não acho ruim não. Eu gosto que ela já dá uma amenizada aí grande. Tá? E bichinhos, no que tiver aí. Na verdura, gente. Hum, eu gosto daqui, hein. Vamos colocando, vamos montar. Olha aqui que show. Essa folhinha, não quero, ela não tá bonita. Vou separar, vou tirar. Você vai olhando. O que não tiver bom, tá? Na hora de lavar, às vezes você não viu. Olha aí. Aqui sim. Olha, terminando os cortes aqui das acelgas. Você vê que no nosso aparato aqui pra montar essa salada, tá pronto aqui. Já vou retirar, tá? Nesse aparato para montar essa salada, eu quero que você preste atenção nesse processo que vou fazer. Eu não gostaria que as mães permitissem as crianças estarem perto desse processo que nós vamos fazer agora. Por quê? Porque eu vou lidar com óleo bastante quente, tá? O óleo pegando fogo mesmo, quentíssimo. O que eu vou fazer? Estou colocando o óleo desidratado no óleo quente. Por que óleo desidratado? Esse óleo tá tão quente aí, gente. Já começou que o óleo in natura tem umidade. E aqui ia ser um pipoco desgramado. Então tem que aquecer bastante. Tem que deixar ele aquecer mesmo. E jogar o óleo exatamente quando estiver bem quente como tá agora e não deixar queimar. Beleza? Deixa aí. Vamos mexer. Tá pronto. O óleo já deu uma escurecida. E agora o processo é esse. Exatamente, colocaremos o Ajinomoto. E o nosso molho de soja por cima aqui. E tá pronto a nossa salada oriental. Pode fazer, que ela é maravilhosa, é fantástica, é muito bom. Eu mostro tudo montado pra você já já. Gostou da invenção? Não é invenção minha, não. Essa invenção aí é maravilhosa. Essa salada é muito rica, é saborosa, é gostosa. E eu tenho certeza que você vai fazer e vai adorar. Vamos lá. Nosso creme tá prontinho, gente. E tirar essa tampa já pra cá, eu deixei dar uma esquentadinha, tá? Não deixa ele ferver não. Só uma esquentada. Você vê que a cenoura cozinhou bacana. Vamos lá. Dá uma olhada na consistência desse nosso creme. Olha só. Olha, vou montar esses três já aqui pra você, tá? E a parte final que é muito interessante, tá? Mas é muito interessante mesmo. Você tem que fazer esse processo que eu vou mostrar pra você na hora de servir mesmo o creme, tá? Não encha muito a comboca. Deixa aí mais ou menos um dedo pra que a pessoa possa curtir, né? Essa delícia aqui. Sem se derramar. Tem pessoas que querem com mais caldo, pessoas que querem com mais ingredientes sólidos. Chega da água na boca. A parte final é essa. O agrião, você vai pegar e vai colocar por cima sutilmente, ó. Olha aqui. Põe um pouquinho. Pode colocar até menos se você quiser. Vai a seu gosto, tá? E na hora de comer, na hora de degustar, a pessoa faz a mistura. Tá? O agrião, ele vai cozinhar junto dentro da comboquinha. Lá vem. Dá uma olhada. A nossa última comboquinha. Se quiser agregar um queijinho parmesão por cima, fica a seu critério. Olha, muito obrigado por estar conosco aqui no SBT. Segunda, sexta-feira. Você tem os compromissos aí que você tem que cumprir, né? Mas você tem um compromisso só comigo. É o Forno e Fogão. Eu tô esperando você. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.